partiu rolando tudo bom bem-vindos mais uma vez o meu canal quem não me conhece meu nome é Breno Masi e hoje eu vou fazer uma experiência que muitos de vocês me pediram um tempo atrás quando eu usei meu Apple Vision Pro pela primeira vez a primeira vez que eu fiz o teste do Apple Vision Pro em avião eu tava voando de classe executiva e a galera falou assim mas daí é muito fácil então hoje a gente vai fazer uma viagem mais do que roots e testar esse Apple Vision Pro de verdade porque eu vou viajar de econômica na azul mas não é qualquer econômica agora lá quer ver o que a gente vai usar Bruno do chinesinho do chinesinho aquele avião chinês que todo mundo tá reclamando e vamos ver como que é a parte de espaço serviço de bordo e se dá para usar o Apple Vision Pro nessas condições então se você quer ficar aqui que acompanha esse vídeo não esquece se inscreve e dá o like e compartilha também então bora lá ali roda a vinheta e vamos começar a nossa aventura chegamos cedinho aqui no aeroporto fazer o check-in tudo hoje o check-in cara azul geralmente eu falo que excelente né eu adoro viajar de azul mas demorou quase uma hora para a gente conseguir despachar as malas a gente não sabe porque se o sistema tá valendo se é muita gente mas a gente ficou de fato no lugar com o guichezinho quase uma hora para você despachar agora estamos na sala VIP mas teve uma curiosidade interessante que a gente foi passar pela saída né pela imigração e quase que a Bruna teve que ficar né mas conta aí Bruna perguntou cadê a Bruna por quê que tinha acontecido que quando eu era bebezinha eu era meio loira aí eu tava loira na foto loira de chuquinha e bebezinho e daí no sistema não tinha atualizado a foto ele não queria deixar entrar cadê a Bruna aí todo mundo eu sou eu ele não não é possível muito diferente e que que o comentário da Clara qual que foi a única foto que você tá bonita crianças irmãs ó Alice tá aqui comendo o presuntinho dela e a gatona aqui também esperando bora começar essa aventura então vou testar Apple Vision Pro lá mostrar a experiência como é que foi e também filmar um pouquinho ali do avião para vocês porque tá todo mundo reclamando mas azul já falou que esse avião não vai ficar e ele só opera até o final do mês de julho depois do mês de julho já entra com retrofit então eles vão fazer a mesma configuração dos aviões antigos tendo mais espaço e voltando a ter mais espaço de business também tá que nesse avião é o espaço é super limitado a business não desce né não não deita é ali 100% e tem um outro problema também não tem nenhum entretenimento a bordo então vamos ver como vai ser o desafio aqui com as crianças pronto já estamos dentro do avião da Azul realmente a configuração é bem apertada para vocês terem uma ideia a área que eu tô que é 8h aqui geralmente ficam executivas e não tem executiva então eles colocaram muito mais assentos e daí tem um ponto nessa aeronave que para mim é bem ruim as configurações que é 3 3 e 3 então fica bem apertado e a executiva que na verdade é quase uma economic premium é bem apertadinha tem 8 assentos só e essa daqui é a da cabine que eu vou os primeiros bancos que são sete tem o maior espaço o resto é bem apertadinho então já que eu vou lá para o fundo que eu pedi para trocar porque as minhas filhas e a Ana estão indo na 31 e eu também quero ir do lado delas então partiu para lá daqui a pouquinho e começa a experiência aqui de gravar como que vai ser o Apple Vision Pro entre outras coisas não haviam tão apertado porque além de econômica ele é muito apertado cadê a clá-clar no lugar bem apertadinho né eu tenho nove cadeiras por fileira nove cadeiras por fileira e já vou usar o espaço interno e aí Clara tá feliz realmente o avião o espaço interno não é legal não tem entretenimento não tem absolutamente nada o espaço lembra que a Bruna tem 13 anos a contar o joelho dela olha aqui o meu espaço então ó menos de quatro dedos é bem apertadinho mesmo zero entretenimento de bordo começou agora esse teste aqui ó que a gente vai ver entretenimento de bordo você conecta no wi-fi e ele deve ter algum conteúdo em queixa aqui a gente vai ver não vai dar uma olhada depois como é que funciona mas o principal é a gente vai testar o Apple Vision Pro aqui vamos ver como que vai funcionar numa cadeira bem apertadinha e esse virou um teste raizão em viram econômico e não imaginava que eu ia numa econômica tão econômica assim então vamos lá ó partiu rolando uma das coisas que o caso fez fez aqui ó ele deu um suporte para celular para você ter mas é conforto enquanto você tiver consumindo o seu conteúdo vocês baixaram bastante conteúdo eu baixei 13 filmes 13 filmes é quero ver você assistir tudo e você baixou carregou seu fone de ouvido que aconteceu com o seu cliente para ela não é gastar dinheiro da amizade para comprar outro depois eu não perdi é Alice não perdeu agora bora fazer essa viagem e vamos ver como que vai ser está na hora do nosso almoço aqui você passa bem apertadinho né filha e eu pedi carne e a Bruna pediu macarrão e é claro trabalhar se ela quer beber de luz mas ela vai comer um pouquinho de macarrão a carinha dela aqui ó comidinha continua o mesmo padrãozinho da azul e depois disso eu vou abrir o Apple Vision Pro que tá difícil o espaço aqui olha aqui o espaço que dá aqui já tá aqui ó extremamente desconfortável para começar a tentar manipular abrir começar a fazer a montagem dele já tô aqui gravando esse vídeo para vocês já tô aqui ó e isso é legal porque somente completamente imagem do avião né o seu seu diminuir só para vocês terem uma ideia ele já tá voltando aqui ó as cadeiras para clarinha então eu vou voltar para as nuvens bom também que ele ajuda no cancelamento do ruído porque ele fica com barulhinho né vamos controlar aqui e vamos entrar agora no HBO Max aqui ó o HBO Max e já foi o botão offline e eu vou começar assistindo a série do Romário que falou muito bem e pode ver olha como fica super legal aqui para mim tá muito bom vai dar para acompanhar o vídeo tá legal o vídeo vou começar a usar e daqui a pouco eu conto para vocês como é que foi tá bom tá bom fui valeu eu sei bastante aqui é é que essa tá bem marcada eu acho que eu acho que eu acho que agora eu não tá com perto da MP deu marquinha ficava eu acho que você tem a minha ação né gente ou com as pessoas que tava ouvindo a janela aqui mas conseguimos usar lá mais ou menos umas três horas com bateria incrivelmente não bastante né mas geralmente ao contrário geralmente a gente não consegue tanto desempenho quanto com beta eu acho que eles fizeram um tipo de utilização agora também tem uma função nova que é um trovo de montagem daí ele vai se controlou e deixa fixo e não só o airplane também funcionou direito agora acabou a bateria tô com o flow aproveitando o iPad e no viagem acho que faltou três horas ainda para a gente pousar e deu para dar um fogo entre te deixando a boca tá fazendo mas tá aí finalmente chegamos em casa depois um voozinho da Azul vou te falar que o voo foi relativamente tranquilo perto do que todo mundo fala eu vou depois filmar aqui a Ana e as crianças para elas falarem um pouquinho do avião para vocês também mas a minha experiência com o Apple Vision Pro dentro desse voo bem apertadinho foi positiva tá eu achei que no final das contas o que dá mais trabalho é você tirar ele da case tira da mochila tudo e configurar durante o meu uso eu tive dois problemas ele perdeu o tracking né que ele perde ali um pouquinho a localização eu acho que também é por causa do beta mas me surpreendeu positivamente a bateria a bateria deu muito mais tempo de autonomia do que eu tava acostumado né sem tá rolando beta e como eu falei para vocês com beta geralmente ele consome muito mais então ficou bom cara super confortável inclusive teve um determinado momento que eu dormi e as minhas meninas tiraram tiraram sarro consegui dormir com o Apple Vision Pro na cabeça que que você achou do avião da Azul como foi o conforto voo Aninha assim a preferência dela é sempre viajar diurno então para ela é ok eu sofro um pouquinho mais de quatro filmes é no começo eu achei que eu ia sofrer mais com o aperto porque na hora que o mocinho do meu lado sentou ele já tacou o braço já ocupou o território na divisão não eu tava antes mas aí só né a limitação é essa não dá não dá para mexer muita asa mas de resto foi tudo bem tudo tranquilo serviço não assim a aeronave foi tudo bem porque de tudo que sempre falaram e a gente tá confumado com outro padrão na Azul foi a fé mas os adolescentes a de a Tominha deixa Tominha também tava vindo passar na Disney e você dona Clara você tem que me mandou uma mensagem que eu vou colocar nesse vídeo mostra que ela é a mensagem que ela mandou no grupo da família porque ela queria a telinha que que você achou do avião é apertadinho é apertadinho tipo o espaço do pé tava assistindo filme aí eu virei a cabeça e o fone caiu aí eu fui ver onde o fone tava não conseguia tipo me mexer assim eu só tava em uma posição assim tentando procurar e olha o tamanho da pessoa e olha o tamanhozico né e ela é bem peditica e o que mais me incomodou realmente é o espaço entre cadeiras ele é muito muito pequeno além dela ser um pouquinho mais espremida graças a Deus né e eu dei uma emagrecida boa então não sofri tanto mas cara quem tem um quadril mais largo quem tá um pouquinho acima do peso não aconselho e você Bruna o que achou do avô chinês da Azul? meu a telinha faz falta porque aí você só tem que ficar com seu celular assim e o meu celular tem aquele negócio de você não pode chegar muito perto do rosto mas aí meu braço tava cansado eu ficava assim aí eu tinha que fazer isso aí tava muita raiva então um ponto positivo de ter a telinha e na hora eu fui dormir eu consegui deitar um pouco a cadeira esticar meu pé debaixo da cadeira da mamãe e deitar tipo assim mas e eu e o papai curtiu o Apple Vision Pro você falou que eu não sabia se ele tava dormindo acordado respirando nada que ele tava assim ó cara teve uma hora que ela me cutucou tipo assim pai você tá respirando que eu tô assim ó com a boca aberta mas assisti tudo e funcionou muito bem então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo é um vídeo meio curto meio bagunçada porque não deu pra filmar muito porque o avião era apertado mesmo não esquece dá o like se inscreve aqui compartilha mas se puder evitar esse voo da azul evita tá se fosse um preço promocional se tivesse algum desconto seria mais legal como é o preço padrãozinho acho que não compensa não tá bom é isso até a próxima fica aqui não esquece de se inscrever até mais